E aí gente, tudo certo? Hoje eu vou trazer para vocês uma receita de um pão, pão festivo, aproveitar que a gente está no final do ano, semana que vem já é Natal, é o Kugloff, ou alguma coisa assim, vou deixar escrito aqui na tela. É um pão que não tem uma origem bem certa, francesa, austríaco, daquela região por ali. É uma massa muito parecida com brioche, leva leite, ovos, manteiga e pastas hidratadas ao rum. Eu vou pedir para você que é novo por aqui e não assistiu nenhum vídeo ainda, já deixa aquele like, se inscreva aqui no canal, comenta qualquer coisa aqui embaixo que seja um oito. Recado tradicional, quantidade dos ingredientes, em gramatura e numa medida mais caseira, como sempre, na descrição do vídeo, vou utilizar a batedeira para fazer essa massa, dá para ser feita na mão? Sim, sem problema nenhum, vai dar um pouco mais de trabalho, vai ser complicado porque depois a gente vai ter que adicionar manteiga, mas dá para ser feita na mão. Bom, vou começar colocando meus ingredientes, farinha de trigo, sal, açúcar, fermento biológico seco, vou colocar longe do sal, junto, um ovo inteiro, por último, o leite. Levar aqui para a batedeira, começar em uma velocidade um pouquinho mais baixa, até tudo se incorporar, posso aumentar a velocidade, deixar essa massa sovando bem, desenvolvendo bem glúten, só depois, eu vou colocar a manteiga. A massa chegou nessa textura, já bem mais lisa, bem mais uniforme, vou começar a acrescentar manteiga, ela está em uma temperatura um pouco mais ambiente, mais macia, mais fácil de ser incorporada nessa massa. Vou começar colocando metade da manteiga, aqui dentro. Vou ligar, esperar incorporar, depois eu coloco o resto. Minha massa finalizada, ela fica assim, bem lisa, você sente bastante manteiga na mão, passar por um bol com tampa, ou passar um filme plástico por cima, deixar essa massa descansando mais ou menos uma hora, até ela dobrar de volume, até um pouco mais, e aí sim eu vou poder passar para o próximo passo da receita. A primeira fermentação já foi, mas vou deixar minha massa aqui por enquanto, eu vou me concentrar na uva passa, essa daqui é branca, eu deixei hidratando no rum, de ontem para hoje, eu vou agora drenar esse líquido. Posso deixar aqui, que aí a gente vai colocar na massa depois. Próxima etapa, aquele potinho, que tinha manteiga, eu vou passar ela na forma, com o auxílio de um papel. Com a forma untada, agora eu vou colocar umas amêndoas no fundo dela, que quando a gente desenformar esse pão, vai ficar como uma decoração. Voltando para a massa, vou passar ela aqui para a bancada e incorporar essas uvas passa. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Para colocar esse pão na forma, o que a gente precisa fazer? Bolear essa massa com o dedão, eu vou fazer um buraco e encaixar certinho dentro dela. Vou trazer as pontas de fora para dentro, virar essa massa, fazer movimentos circulares. agora sim, posso abrir um buraco aqui no meio e colocar na forma. Bom, precisa fermentar pela última vez, quando ele chegar mais ou menos na altura da forma, eu já posso levar ele para assar, meu forno tem que estar pré-aquecido a uns 180, 200 graus. massa pronta para ir para o forno, vou levar lá e deixar aproximadamente 40 minutos, você vai ver que ela vai crescer, vai ficar bem dourada. 40 minutos depois eu retirei do forno, coloquei nessa grade que facilita o esfriar dele, ele não vai umedecer. Com ele ainda quente, eu retirei a forma, vai ser bem fácil de tirar também. Espero ele esfriar um pouco e daí sim eu posso jogar um açúcar por cima. Vou colocar ele aqui na tábua, cortar uma fatia para mostrar por dentro como é que ficou. Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje, tentem fazer em casa. Já tenho deixado aquele like, se inscrito no canal, aproveita e dá uma olhada em nossas outras redes sociais. Feliz Natal para você e até semana que vem com mais um Vai Com Pão. Feliz Natal. É, né? Vai ser Natal hoje, né? Já.